Não deram o paraíso. Deram fome, miséria, violência e desgraça. Bolsonaro e sua fixação pela fome. Há fome na Venezuela, né? Porque esse problema só existe para o nosso presidente quando ocorre por lá. Nas últimas semanas, Bolsonaro tem rejeitado publicamente o fato de que existem mais de 33 milhões de brasileiros passando fome. Nessa campanha-reeleição, o presidente já convocou refugiados venezuelanos por duas vezes para contarem suas histórias e vender o velho lema que se o PT ganhar, o Brasil vai virar uma Venezuela. Afinal, o que importa, Bolsonaro? Se indignar com a fome ou explorar a miséria do país vizinho para fins eleitorais? Tem texto do Guilherme Mazieiro sobre esse assunto no Notas, o blog do Intercept. Você sabia que desde 1989, quem ganha as eleições em Minas Gerais ganha a presidência? Desde a primeira eleição pós-ditadura militar, esse padrão se repete. A campanha de Jair Bolsonaro considera Minas o estado mais importante da disputa eleitoral. Tanto que as primeiras atividades oficiais da campanha-reeleição foram por lá. Mas vamos te contar a história de como Bolsonaro sabotou os interesses do próprio partido ao apoiar um candidato a governador diferente do escolhido pelo PL. Essa decisão rebelde pode lhe custar o sonho da reeleição. Bolsonaro implodiu de última hora o acordo do núcleo estadual do PL com o governador Romeu Zema, que é candidato a reeleição pelo Novo, para impor a candidatura de Carlos Viana. Viana é um jornalista que se elegeu senador naquela onda antipolítica de 2018 pelo PHS e se filiou ao PL no último dia para mudanças partidárias de quem desejava estar nas urnas em outubro. A matéria de Rafael Moro Martins e Guilherme Mazieiro, nossos repórteres que estão acompanhando a campanha de Bolsonaro de perto, conta a desavença entre Jair Bolsonaro e seu partido em quatro capítulos. Sobreviver aos efeitos do bolsonarismo é uma tarefa diária para muitos brasileiros. Mal sobra tempo para organizar as ideias. Por isso, análises como a do filósofo Rodrigo Nunes, autor do livro Do Transe e Vertigem, ensaios sobre o bolsonarismo e o mundo em transição, são essenciais para diagnosticar o momento político que estamos vivendo. Nunes foi entrevistado pela nossa colunista Fabiana Moraes e aponta ações necessárias diante de todo esse caos protagonizado pela extrema direita. Para ler a íntegra da entrevista, é só entrar no site do Intercept. E aqui vai um trechinho. No caso do Brasil, os pânicos morais e o discurso do anticomunismo começaram mais ou menos junto com as administrações petistas, porque naquele momento era um dos poucos jeitos de bater em governos que eram altamente populares. A entrevista completa está no nosso site. Bem, eu não recebi nenhuma mensagem, mas muitos paulistanos receberam. A campanha do atual governador e candidato à reeleição em São Paulo, Rodrigo Garcia, contratou disparos em massa durante o período pré-eleitoral. As mensagens vinham camufladas de pesquisa, mas diziam coisas do tipo Você conhece o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que é 100% paulistano raiz, conhece muito o Estado, é conservador, participou do lançamento do Bolsa do Povo, Bom Prato, criou o Faetex e Etex e é pré-candidato ao governo de SP? Muitos adjetivos para uma simples pesquisa, né? É exatamente isso que Carol Castro e Tatiana Dias mostram em sua reportagem no site do Intercept. Como o PSDB contratou uma fornecedora do governo de SP para enviar mensagens de campanha sem o consentimento do público. Veja no Intercept. As vagas de cotas raciais em cargos mais elevados da administração pública são uma conquista ainda recente no Brasil. Elas surgiram em 9 de junho de 2014, durante o governo Dilma. A lei estabelece que 20% das vagas em tribunais, universidades, procuradorias e outras instituições sejam reservadas a autodeclarados pretos e pardos. Mas fazer uso dessa ferramenta de democratização de cargos não é tão fácil. Na coluna de Fabiana Moraes dessa semana, você encontra o relato de um engenheiro civil que foi excluído de um concurso graças a uma interpretação questionável da lei de cotas. Ele é apenas um dos mais de 800 prejudicados em um concurso da Polícia Rodoviária Federal. Entenda no Intercept. Falta menos de um mês para as eleições mais importantes da nossa história. E você precisa conhecer os conteúdos exclusivos que a gente lançou recentemente na newsletter do Intercept. Não recebe a news ainda? Acesse theintercept.com barra Brasil barra newsletter e é só informar o seu e-mail. Corre lá que é de graça. E para encerrar essa edição do Resumo da Semana com notícia boa, eu quero informar a vocês que a Nayara Felizardo venceu o troféu Mulher Imprensa na categoria Repórter. Muito obrigada pelos votos e até a próxima edição do Resumo no próximo sábado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho